Olá para todos, Deus não, Deus não existe e vou falar mais um pouco né, intitular esse trabalho de falando de ateísmo parte 3 e é muito interessante né porque se eu não gostasse de barulho eu deveria morar no sítio portanto eu moro na cidade agora são 17 horas e 47 minutos é barulho de carro escuta e o que eu posso dizer é que depois que eu virei ateu tudo mudou eu tô bastante feliz com esse novo modo de pensar tô gostando bastante de tá desenvolvendo essas ideias no canal porque tá falando sobre ateísmo é algo maravilhoso e foi bem legal ter conhecido o ateísmo num período da minha vida onde nada dava certo onde tudo dava errado coitado mas é isso é não tenho base para formular assim uma defesa veemente do ateísmo e eu penso que nem é preciso ter uma base porque a ideia em si nem é defender o ateísmo é a pessoa para ser ateu basta chegar à conclusão que não existe Deus ou forças sobrenaturais é igual fiz um vídeo né brincando que eu sou santo aparecido porque eu brinco cara eu brinco com a religião eu detono a religião e se Deus existisse eu detonava até Deus eu sempre falo Deus entorte meu dedo tá Deus você não consegue entortar hoje entorta quando você queria e é patético né mas por outro lado foi muito bom você vê que barulheira tchau 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 tô bem dizer de fronte a minha residência é esse horário horário de pico né todo mundo chegando né todo mundo chegando do serviço cachorros latindo barulhos ouvindo e o que eu posso dizer é que não tô aqui para competir com nenhum blogger não tô aqui também para desumanizar os clientes e é como eu fiz no vídeo né todo ser humano é um ser humano você pode pegar até um estupador não sei com que base seria defensável a vida de um estupador mas os atos deles são inaceitáveis porém a vida o que pulsa dentro do cérebro dele é fantástico mas por outro lado né pensando nessa questão e é falando de ateísmo em você presta atenção cara você presta atenção mesmo eu tô falando de ateísmo e pode esperar muita zoeira no canal cara pode esperar porque eu tô super feliz com meu ateísmo eu iria até falar de alguma coisa mas deixa eu ver eu tô lembrando de um branco aqui ó e não sei de repente de um branco é como o último vídeo que eu postei né fora de me foco tô hoje gravando aí na câmera do meu notebook 5 minuto e vamos dizer assim né é tudo de bom tudo de melhor sempre tchau